Olá, boa noite. Segunda-feira, 29 de fevereiro, o TVU Jornal 2ª edição começa agora com os principais assuntos de hoje. Serviços prestados à comunidade rendem homenagens à Fundação Educacional de Votoporanga e Rádio TV Unifev. Santa Casa recebe doação de dois equipamentos que facilitam o trabalho dos enfermeiros na hora de pegar a veia dos pacientes. E começa amanhã a fiscalização de terrenos baldios na cidade. A multa para quem não manter as áreas limpas passa dos 250 reais. E tem ainda o futebol. O cave sai na frente, mas Batatais vence de virada na rodada do fim de semana, agora no TVU Jornal. A polícia civil de Fernandópolis está investigando o assassinato de um jovem morador de Votoporanga. Luiz Cláudio Assis Pereira, de 22 anos, morreu depois de ser esfaqueado. O crime aconteceu na madrugada do último sábado em Fernandópolis. Segundo a polícia, o bar onde a briga começou fica no centro da cidade e é muito frequentado pelos jovens. Vídeos gravados pelas câmeras de segurança mostram a confusão do lado de fora do estabelecimento, já estão sendo analisados e podem ajudar a identificar os envolvidos. Segundo os bombeiros, a vítima foi socorrida com vida, mas morreu na Santa Casa de Fernandópolis. O corpo dele foi enterrado no último sábado aqui em Votoporanga. Outro rapaz também de Votoporanga, de 23 anos, foi atingido durante a briga. Ele saiu da UTI ontem e continua em recuperação na Santa Casa de Fernandópolis. E as notícias que ganharam destaque no Noroeste Paulista vem agora com a estudante de jornalismo Poliane Castelhano. É o Região em Um Minuto. Boa noite. Uma pessoa morreu e cinco ficaram feridas em um acidente em Auriflama. Entre as vítimas estava um adolescente de 12 anos e um recém-nascido de 8 dias. De acordo com a polícia, dois veículos bateram de frente na rodovia Feliciano Sales Cunha, depois que um dos carros tentou uma ultrapassagem proibida. E entre Novaes e Catanduva, um homem morreu ontem, depois de cair em uma ponte interditada. Ele é a quinta vítima de acidente no local. O motorista dirigiu um caminhão carregado com 14 toneladas de telha. Ele ficou preso nas ferragens e não resistiu aos ferimentos. A unidade de Jales, do Hospital de Câncer de Barretos, emitiu uma nota à imprensa informando que não solicitou depósito a pacientes ou acompanhantes. Recentemente, pessoas que utilizaram os serviços do hospital receberam ligações com a solicitação. A unidade atende gratuitamente pessoas de todo o país. A polícia pede que, caso alguém seja cobrado em nome do hospital, denuncie no 190. Essas são as notícias da nossa região. Até amanhã. O Lions Club de Votoporanga doou à Santa Casa de Votoporanga dois equipamentos que vão contribuir e muito para facilitar o trabalho dos enfermeiros. dois ultrassons venosos que servem para localizar as veias e artérias com mais facilidade. Esses dois equipamentos aí vão ajudar muita gente. É essa a proposta da doação feita pelo Lions Club, a Santa Casa de Votoporanga. A entrega oficial foi realizada na última sexta-feira. O coordenador do projeto disse que, em dois anos, esta foi a entrega mais importante do clube. O pessoal da Santa Casa apresentou para a gente que tinham necessidade desse aparelho e nós fizemos o pedido. Rapidamente, com menos de um ano, já veio os recursos do Lions Internacional. Os dois equipamentos somam juntos mais de 150 mil reais. Uma doação importante para a Santa Casa e, principalmente, para os pacientes. Dois aparelhos de ultrassom venoso, onde o corpo gringo pode pegar a veia das crianças e também de idosos, pessoas que assim não têm veia para pegar. Esse aparelho detecta a veia, vai lá e pega na primeira. Um dos aparelhos vai atender apenas os bebês que estão internados na UTI neonatal. Hoje, são sete. Já o outro vai atender a pediatria, a enfermaria e o pronto-socorro. E mudando de assunto, a Unifev foi homenageada no prêmio Melhores do Ano 2015. A cerimônia foi na última sexta-feira no salão de eventos de um hotel de Votoporanga, entre os convidados, empresários e diversas autoridades de Votoporanga e região. A rádio e a TV Unifev são responsáveis por levar para Votoporanga e região informação e entretenimento, com o objetivo de ajudar o cidadão em problemas do dia a dia e também na prestação de serviços. A TV Unifev comemora em março 27 anos de história, com dois telejornais diários e oito programas que falam sobre saúde, esporte, o dia a dia do Votoporanguense e as notícias do campo, sendo um transmitido em rede nacional. Já a rádio, em setembro, celebra 29 anos, levando de domingo a domingo muita música e informação em 14 programas. Esse reconhecimento, naturalmente, para nós é uma grande alegria. Esperamos continuar assim, prestando serviços cada vez melhores, mais reconhecidos e mais valorizados e que possam realmente beneficiar a nossa comunidade. A Unifev tem 38 cursos de graduação em quase 50 anos de existência. Pelo segundo ano consecutivo, conquistou no fim do ano passado o selo de terceiro melhor centro universitário do Brasil. É que no índice geral de cursos, uma avaliação do Ministério da Educação, a instituição conseguiu a nota 4, em uma escala de 1 a 5. É um grande reconhecimento para Votoporanga e região, né, esse prêmio, né, então é fantástico. Com a estrutura de universidade, o Colégio Unifev é responsável pela formação do aluno desde o primeiro ano do ensino fundamental ao terceiro do ensino médio. Em 40 anos de história, destaca-se regionalmente pelo compromisso de sempre oferecer aos seus estudantes uma formação completa, pautada no sucesso da carreira profissional e também no desenvolvimento sociocultural do indivíduo. Num país onde a educação, às vezes, é tão desvalorizada, né, e a gente fazer parte desse contexto, vendo a educação ser, assim, prestigiada, é muito, mas muito importante. Este ano, o prêmio reconheceu cerca de 200 empresários de 100 municípios da região. A homenagem à Rádio e TV Unifev, à Unifev e ao Colégio Unifev, reforçam a importância da instituição na formação de profissionais e também ao levar informações que contribuem com o desenvolvimento da sociedade. A gente quer até enaltecer o trabalho da Unifev, que é parceira nossa há muitos anos, reconhecimento pelo grande trabalho que ele expressa à população. E daqui a pouquinho, mostramos como foi uma das apresentações da São Paulo Companhia de Dança aqui em Votoporanga, um espetáculo bem diferente do convencional e que chamou a atenção de crianças e idosos. A gente volta já já. Atenção, proprietários de terrenos em Votoporanga. A partir de amanhã, equipes da Prefeitura começam o trabalho de fiscalização. Quem for flagrado com terreno sujo vai ter que pagar 258 reais de multa, mais a taxa de limpeza que fica por conta da Prefeitura, que é de 41 centavos por metro quadrado. Por causa do abandono e da falta de limpeza, alguns lotes acabam se transformando em verdadeiros depósitos de entulho e lixo, criando assim um ambiente ideal para a proliferação de escorpiões, cobras, moscas e também do mosquito Aedes aegypti. Já para denunciar terrenos abandonados e sujos, o telefone da ouvidoria municipal é o 0800-770-3590. E a Receita Federal começa a receber a partir de amanhã a Declaração do Imposto de Renda à Pessoa Física 2016. O prazo para as empresas entregarem o comprovante de rendimento aos trabalhadores terminou hoje. A Declaração do Imposto de Renda deste ano traz novidades que vão facilitar a vida dos contribuintes na hora de prestar contas à Receita Federal. Antigamente nós tínhamos que dar três toques. O primeiro você fazia a análise para ver se estava tudo certo, analisava a declaração, segundo você gravava e a terceira você enviava. Hoje você dá um clique só, ele vai fazer um único clique, o envio. Outra coisa que vai facilitar 2016, para quem tem facilidade em trabalhar com smartphone ou tablets, se ele quiser fazer a declaração por intermédio dessas ferramentas, ele vai ter que entrar junto ao sistema da Receita Federal, do site, fazer o cadastro desse equipamento que ele tem e por ali ele fazer a declaração do Imposto de Renda dele. É preciso declarar Imposto de Renda este ano, quem teve no ano passado rendimentos superior a R$ 28.123,91. Também precisa prestar contas ao Leão, quem tem imóvel, acima de R$ 300 mil. Produtores rurais que obtiveram um ganho acima de R$ 140 mil, também tem que prestar contas à Receita Federal. A partir deste ano, ficam obrigados profissionais liberais, com médicos, dentistas e advogados, a informarem os CPFs dos seus clientes. Este empresário diz que as novas tecnologias facilitam muito a vida dos contribuintes, o que otimiza o tempo na hora de enviar os dados para o Leão. A forma como eles estão disponibilizando hoje, onde você consegue acessar por celular, tablet e próprio computador, ele agiliza o processo, onde você não tem que ficar fazendo rascunho manual para você mandar. E para quem quiser participar das campanhas Leão Amigo da Criança e Adolescente e Leão Amigo do Idoso, também já é possível fazer a destinação. A hora que você estiver entregando a declaração pelo formulário completo, ela te dá a opção para você fazer a destinação de 3% sobre o imposto devido. E o próprio sistema mostra qual é o valor que você poderia fazer essa destinação. E o pessoal não pode deixar de deixar esse dinheiro aqui para a gente, não. Porque o voto por ano já teve R$ 308 mil em 2015 e em 2016 nós temos que aumentar esse valor. O programa da declaração para ser usado no computador está disponível no site da Receita Federal desde a última quinta-feira. A data limite para a entrega das declarações é 29 de abril. Quem perder o prazo está sujeito à multa de 1% do imposto devido por mês de atraso ou de R$ 165,74, prevalecendo aí o maior valor. A multa máxima equivale a 20%. E por meio de uma parceria entre a Secretaria Municipal da Cultura e Turismo e o governo do estado de São Paulo, a São Paulo Companhia de Dança esteve em Votoporanga no fim de semana para uma série de apresentações e oficinas de dança de graça à população. Essa é a segunda vez que a Companhia de Dança vem a Votoporanga. Dessa vez o grupo apresentou quatro obras inéditas. E a apresentação da última sexta-feira contou com uma plateia de mais de 350 pessoas entre crianças da rede municipal, alunos da APAI e integrantes do Centro de Convivência do Idoso. É um espetáculo mediado que procura contar um pouquinho dos bastidores, fazer a plateia experimentar um pouco dos movimentos que os próprios bailarinos fazem na cena para que a plateia fique conectada com a dança e sinta vontade não só de assistir espetáculos, mas também de dançar. Para essas duas amigas que nunca tinham ido antes ao teatro, a primeira experiência foi agradável. Eu gostei de ver aquelas meninas faziam aquele exercício lá dança, viu? Gostei mesmo. Eu gostei, né? Da peça, do teatro. Gostei muito. E tem como não gostar? Juliana, que é mãe de duas bailarinas, trouxe as filhas para assistir ao espetáculo e também se encantou. Achei muito bonita. Eu achei que encanta a dança deles. Eu achei também muito divertida. E nem é preciso pensar muito para descobrir a parte preferida das meninas. Foi quando ele ergueu ela lá no alto. Eu achei muito linda e muito engraçada. Para a secretária municipal de cultura, Silvia Stipe, as atrações e as oficinas são ótimas opções de lazer e para os profissionais da dança, uma ótima oportunidade para ganhar experiência. São Paulo Companhia de Dança acaba sempre trazendo muitas novidades para a gente. Eles sempre se preocupam com a formação de plateia e principalmente a preocupação com a formação dos próprios bailarinos. Os workshops, os bate-papos servem para eles estarem se atualizando, discutindo dança, discutindo figurino, cenário. Então, para a gente é uma grata surpresa. Segunda-feira com muitas nuvens no céu. Em Votoporanga choveu agora à tarde e ainda assim a temperatura chegou aos 30 graus. Vamos ver como fica o tempo amanhã com Nádia Martins. Olá, boa noite. O mês de março começa chuvoso no estado de São Paulo. Já estamos sentindo o fim do verão chegando. E vamos ver como ficam as temperaturas para amanhã? Na capital, Terrinha da Garoa, pode chover durante todo o dia. Por enquanto, não há previsão de fortes temporais. Mínima de 17 e máxima de 22 graus. Em Rio Preto também deve chover amanhã, principalmente à tarde e à noite. A temperatura varia de 17 a 24 graus. Em Votoporanga estão previstas pancadas de chuva ao longo do dia. As temperaturas por aqui ficam mais baixas amanhã. A máxima é de 26 graus e a mínima 16 até amanhã. E daqui a pouquinho você vai ver os lances da partida entre Votoporanguense e Batatais. Mais uma vez, a Alvinegra sai na frente, mas não consegue pontuar. Com a derrota de 3 a 1, o Cavi estaciona nos 10 pontos. Assunto para Jefferson Camargo logo depois do intervalo. Até já. E agora o futebol. O clube atlético votoporanguense perdeu de 3 a 1 para o Batatais no último sábado à noite. A partida foi na casa do adversário pela nona rodada do Paulista da Série A2. Jogando no sábado à noite no estádio Oswaldo Escatene em Batatais, Alvinegra entrou em campo animada após a vitória do meio de semana contra o Monte Azul. Quando a bola rolou, o time de Votoporanga se aventurou ao ataque. Logo aos 12 minutos, Dairo, que entrou no lugar de Reinaldo Alagoano, não desperdiçou a chance e abriu o placar para o Cave. A alegria da Votoporanguense durou pouco, o Batatais deu a resposta e a bola sobrou para Bruno Formigoni, que acertou o chute para empatar. E o que estava ruim ficou ainda pior minutos depois. Júnior Goiano colocou a mão na bola e foi expulso. Na cobrança, Eliandro virou. Com um a menos em campo, ficou difícil para o Cave, que ainda viu Batatais fazer o terceiro gol na etapa final com Márcio Luiz. Final, Batatais 3, Votoporanguense 1. Com a vitória, o Batatais está em quarto lugar com 17 pontos e o Votoporanguense caiu para décimo terceiro com os mesmos 10 pontos. Na próxima quarta-feira, às três da tarde, o Cave recebe o Rio Branco aqui em Votoporanga, na Arena Plínio Marim, pela décima rodada da Série A2. Jefferson Camargo, com esse resultado, será que o Votoporanguense tem condições ainda de disputar o campeonato entre os primeiros lá da tabela? Boa noite. Boa noite, Ana Paula. Boa noite para você de casa. Ana Paula, a situação do Clube Atlético Votoporanguense, depois dessa derrota por 3 a 1 por Batatais, ela é, digamos assim, delicada. Nós tivemos a nona rodada, hoje o Cave é décimo terceiro colocado, tem 10 pontos, está aí a um ponto da zona do rebaixamento. E nesse jogo o time até começou bem a partida, acertando bem os passes, dominando o meio campo, abriu o placar, inclusive, aos 11 minutos, com o atacante Dário, que vem entrado bem na partida. Só que existem coisas no futebol que acabam atrapalhando. Houve, no meu modo de entender, um pênalti desnecessário do Goiano, aos 37 minutos, ele colocou, ele fez uma defesa de goleiro, ele colocou a mão na bola, e seis minutos depois, o Cave sofreu a virada, o Batatais fez 2 a 1. E aí o que acontece? O técnico tem de mexer, tem de fazer alguma coisa. E o Fael teve de tirar o Dário, para colocar o Alex na zaga, para recompor a sua equipe. Eu acho que a questão do pênalti não pode ser encarado como desculpa pela derrota. E o fato é que, após fazer o gol, o clube Votoparanguense recuou. E aí o que acontece? Sofre a virada, e foi o que aconteceu. A Votoparanguense vem padecendo de criatividade no meio campo, acho que falta aquele jogador para cadenciar ali, para pôr a bola no chão. No segundo tempo, praticamente, nós só tivemos o Batatais em campo. O Cave fez muito pouco, e aí a equipe da casa, que é muito forte, está no G8, só administrou o jogo, acabou depois fazendo 3 a 1, e selando aí a vitória da equipe do Batatais. E poderia também ter feito mais gols, poderia ter feito mais gols. A gente espera a chegada de mais um jogador, um jogador jovem aí, de 26 anos. Esse jogador deve vir do Nordeste, para tentar aí acertar esse meio campo do Cave, que é o setor aí que mais vem sofrendo. O time fez a academia pela manhã e teve um treino técnico na parte da tarde. Na quarta-feira tem jogo de novo, já pega aí o Rio Branco, que está em ascensão no campeonato. Esse jogo vai ser aí às 3 horas da tarde, na Arena Plínio Marinho. Agora, o chato desse jogo foi o incidente que aconteceu com torcedores do Cave, realmente lamentável. Os torcedores foram muito mal recebidos pela polícia, inclusive. A nossa torcida, a torcida do Cave, sempre foi muito hospitaleira, sempre recebeu muito bem os torcedores de fora. Então, a gente pede, a gente quer também que seja da mesma forma, e espera que isso não aconteça de novo com a torcida do Cave. Vamos falar agora do Campeonato Paulista da Série A1. No sábado, nós tivemos a derrota do São Paulo para a equipe da Ponte Preta por 1x0. É verdade que havia um campo muito ruim, prejudicou o jogo e prejudicou, logicamente, as duas equipes, o campo bastante encharcado, mas não foi um jogo ruim, não. Foi um jogo bastante equilibrado. Eu acho que as duas equipes criaram muitas oportunidades, só que falharam na hora H. Por heroria do destino, quem fez o gol da Ponte foi o Reinaldo. Reinaldo, que é o lateral esquerdo, emprestado pelo São Paulo para a equipe da Ponte. Quem jogou no sábado também foi o Corinthians. Venceu o Oeste de Itápolis por 1x0, ali na bacia das almas. O time até criou muitas oportunidades de gol, só que concluiu muito mal. O Corinthians, com essa mistura de jogadores, mudança, ainda não tem um padrão definido. O Tite, no segundo tempo, fez algumas mudanças, colocou o Romero e o Danilo. O time melhorou. E aí, nos acréscimos, aos 45 minutos, teve o gol salvador do Rodrigui. O Corinthians entra em campo na próxima quarta-feira. Pera Libertadores pega o Santa Fé da Colômbia. Quem se deu mal na rodada foi o Palmeiras, perdeu em casa, por 2x1, para a equipe da Ferroviária da Araraquara, que vem fazendo um grande campeonato. O Palmeiras, ontem, criou muito pouco. Eu acho que aquele famoso nó tático, a gente pode dizer que foi aplicado no Marcelo Oliveira, que não está nada tranquilo, na verdade, no cargo. O técnico da Ferroviária é um português, Sérgio Vieira. É muito bom treinador, tem um time muito entrosado. E o Palmeiras tentou vencer na individualidade. Aí fica, realmente, bastante complicado. O próximo compromisso do Palmeiras era pela Libertadores. É um jogo difícil, vai jogar em casa contra o Rosário Central, da Argentina. O Peixe também perdeu jogando de São José dos Campos. Perdeu para o Red Bull Brasil, por 2x0. O Red Bull apostou logo nos seus contra-ataques. Se postou bem na defesa, né? O Lucas Lima e o Ricardo Oliveira, que não foram embora para a China, tiveram uma noite apagada. E a defesa do Santos pecou muito, foi bastante desatenta, por assim dizer. Então, uma rodada que, para os paulistas, foi bom apenas para o Corinthians. Vamos aguardar aí a próxima rodada da Libertadores. E também no Campeonato Paulista, na próxima quarta-feira. Eu fico por aqui hoje. Na quarta-feira, eu estou de volta com mais esporte aqui no TVU Jornal, segunda edição. Ok, obrigada Jefferson. E essas foram as notícias desta edição. Para rever as nossas reportagens, acesse o site tvunifev.com.br. Para você, uma ótima noite. A gente se vê amanhã, 15 para 7. Eu espero você. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri